Começa agora, Guardião da Cidade, Guardião da Cidade, sua rua, seu bairro, sua cidade, Guardião da Cidade, Guardião da Cidade, apresentação, Jardel Eisenberg. Muito boa noite pessoal, estamos ao vivo, mais um programa Guardião da Cidade, agora são exatamente 21 horas, 3 minutos, e você também pode acompanhar a nossa programação pelo Facebook. Também não esqueça o pessoal de baixar o aplicativo, a Guardião da Cidade, você pode acompanhar a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Meus amigos, mais uma vez a gente quer agradecer toda a audiência, todas as segundas-feiras vocês estão aqui com a gente, todos os internautas, o pessoal aí do Facebook. E hoje a gente vai ter um grande prazer de entrevistar as nossas amigas, a Agnes Saito e a Gisele Saito. A Agnes é psicóloga, facilitadora de AXIS e a Gisele Saito também é facilitadora de AXIS. Boa noite meninas. Boa noite. Boa noite, que alegria estar aqui. Gratidão. É, muita gratidão pelo espaço, muito feliz mesmo. Maravilha. Meninas, por o pessoal que está acompanhando a nossa audiência aqui no programa Guardião da Cidade, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês para a gente dar início aí ao nosso bate-papo, a nossa entrevista. Eu queria que vocês falassem um pouquinho quem é a Agnes Saito e quem é a Gisele Saito. Bom, vamos lá. Então, eu sou a Agnes, eu sou professora, sou facilitadora de Barros de AXIS, sou psicóloga, enfim, o que mais é possível que eu ainda não concederei. E é isso, eu sou reikiana também, várias coisas. E a Gisele? Eu sou a Gisele Saito, bom, eu também sou várias coisas, né? O que mais é possível aí. Sou facilitadora de Barros de AXIS, sou empresária, né? Minha formação é como publicitária e a gente vai atuando aí em tudo, né? O que mais é possível. Pessoal, a gente queria... Gi e Agnes, a gente está com mais de 50 pessoas ao vivo acompanhando a gente agora aqui no Guardião da Cidade. E nós colocamos um tema, depressão, medo e ansiedade. E nós estamos em setembro, né? Estamos vivendo aí destinado ao setembro amarelo, destinado à prevenção do suicídio. E eu queria fazer, para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre depressão e tristeza? Eu queria que vocês abordassem um pouquinho sobre esse assunto. Tá, então a gente pode começar falando da tristeza, né? A tristeza é uma coisa que todo mundo, todo mundo sente, né? A gente sente a tristeza quando a gente termina um relacionamento, quando a gente perde alguém querido. Então a tristeza, ela está presente aí nas nossas vidas, né? É muito ligada ao afeto. A depressão, não. A gente escuta muita gente aí dizendo, Ah, mas fulano tem tudo na vida, tem uma família bonita, tem dinheiro, tem um trabalho bom, mas está com depressão. Porque na verdade a depressão não tem um motivo para a pessoa ter depressão. Qualquer um pode ter depressão, né? E a depressão, ela vem acompanhada aí de outras coisas também, né? Vem acompanhada de um distúrbio do sono, por exemplo. Então às vezes a pessoa dorme muito, ou então não dorme nada. Vem acompanhada também de uma falta de... Sabe aquelas coisas que a gente fazia com muita felicidade, de repente se perde ali a vontade de fazer aquilo, né? Então a depressão, ela não é somente uma tristeza, do jeito que muita gente fala, né? Ah, é uma tristeza profunda. É muito mais do que uma tristeza. E a depressão, ela persiste, ela continua. A gente costuma dizer que se a tristeza está ali persistindo por duas semanas, já é legal dar uma olhada, né? Dar uma atenção maior. A depressão, ela tem quadros, né? Então assim, é como a Agui falou, a depressão, ela começa com a perda de interesse, né? E a pessoa, ela entra num quadro de apatia, vem a tristeza também, mas vem junto muitos outros sintomas, né? Como, por exemplo, a falta de energia. A pessoa, ela se sente extremamente cansada muitas vezes, né? E ela realmente, ela não tem força, nem força física para fazer as coisas, né? Por isso que muita gente tem depressão, às vezes ela não consegue sair da cama, né? Então é um dos sintomas também da depressão. E seguindo esses sintomas, aí vem o isolamento social, né? E também aqueles pensamentos de autocrítica, auto-julgamento. É tudo, é como se fosse um ciclo, né? A pessoa, ela entra nesse ciclo, que é um ciclo muito difícil de ser quebrado, né? É muito difícil para ela sair, porque ela não tem força. Então, Gisele e Agnes, os índices de depressão no mundo são a segunda maior causa de suicídio entre pessoas de 15 e 29 anos. Isso. Essas pessoas, elas dão alguns sinais? Sim, tem sinais. Tem sinais? Tem sinais. E antes de você responder isso, então, se as pessoas com algum indício de suicídio dão alguns sinais, todas essas pessoas que estão acompanhando a gente ao vivo, se quiser fazer alguma pergunta para a Gisele e para a Agnes, pode fazer que a gente vai, daqui a pouquinho, interagir com vocês também no Facebook. Vamos lá, meninas. Primeiro, assim, é legal falar para quem está escutando que tudo que a gente sente, independente se você está julgando que o que você sente é uma tristezinha ou uma tristeza muito grande, você já está sentindo algo, né? Então, já é legal olhar para isso. A gente não mede sofrimento, né? Então, se eu estou sofrendo, não importa o quanto eu estou sofrendo, mas se eu estou sofrendo, já é legal olhar para isso. Não importa se eu estou com uma depressão ou se eu estou simplesmente triste, não importa, né? Se eu sinto, já vale a pena olhar para isso. Mas, uma coisa que é legal falar também é, muitas pessoas dizem que uma pessoa, na verdade, a depressão é muito subestimada, né? As pessoas, elas falam lá, está com depressão, é uma bobagem. Isso, frescura. Frescura, né? É muito subestimada. E, consequentemente, o suicídio também é, né? Ô, Agnes, você falando disso, eu lembrei até que teve um caso, se eu não me engano, foi no centro de Malac. Parece que teve uma pessoa que ela entrou no terminal dizendo que ia se matar, ia se matar, aquela coisa toda. Ela até falou, parece que ouviram isso e não deram muita atenção. E, realmente, infelizmente, a pessoa se suicidou ali no boulevard. Então, eu falo um pouquinho sobre, é complicado a gente também, é o que você disse de julgamento, né? E nós, seres humanos, a gente julga muito, realmente. Às vezes, a gente vê uma pessoa ali triste e fala assim, ah, frescurinho, né? É, é, é... Depressão não é frescura. Depressão não é frescura. E, assim, às vezes, as pessoas dizem que quem quer se matar, se mata. Não é assim que funciona. Exatamente, a gente escuta isso sempre. Quem quer se matar, se mata. Não fica falando que vai se matar. Não fica com frescurinha e falando. Não, não é assim. Se a pessoa chegou a falar isso, né? Porque, assim, pra cada pessoa que realmente comete o ato do suicídio, existem ali outras 17 que estão pensando em suicídio. Meu Deus. Né? Então, se a pessoa chegou a falar sobre isso, vamos escutá-la. Não é à toa. Alguma coisa tá acontecendo ali com ela. Então, vamos olhar pra isso. Né? E hoje, a gente tá vivendo... É... Tem a pandemia, mas a gente também tá vivendo a falta de conexão humana. A gente tá muito ali dentro das redes sociais, tentando mostrar pras pessoas que a vida é perfeita. Isso, assim, a gente... Na pandemia tá muito forte por conta do isolamento, mas é legal frisar que isso já vem antes da pandemia, né? Essa questão das redes sociais, né? É. E... A gente tá muito conectado na internet, desconectado com a família, com... Com a vida real, né? Com a vida real, né? É, porque na internet é tudo lindo, né? Então, assim, as pessoas, elas postam aquela cena, né? E aí, todo mundo olha e já coloca ali um julgamento de que a vida da pessoa é perfeita. Né? Então, o mundo da internet é perfeito. Todos na internet são perfeitos. E eu? E se a gente parar pra pensar, né? Isso a gente escuta desde sempre. Ninguém é perfeito. Né? Então, a gente sabe que ninguém é perfeito. Mas, mesmo assim, a gente busca uma perfeição. É. Então, nas redes sociais, quando a gente vê uma pessoa lá e a vida dela parece tão perfeita... Gente, a gente sabe que ninguém é perfeito. Né? Então, quando a gente olha pra uma pessoa e a gente vê que a vida dela é perfeita, né? Que a gente acha que a vida dela é perfeita, a gente nunca consegue se conectar com ninguém. Né? E aí, a gente tem esses relacionamentos líquidos, né? Ninguém se conecta com ninguém. Fica todo mundo buscando uma perfeição. A vida do outro é sempre ótima e a minha é um horror. E daí... Entra muito forte o auto julgamento. O auto julgamento. O auto julgamento é o que destrói a pessoa. Gente, e o auto julgamento é a pior maldade que a gente pode fazer com a gente mesma. Se existe uma maldade, a pior delas é o auto julgamento que a gente faz com a gente mesma. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se olhar e reconhecer quem somos, a nossa potência mesmo. Reconhecer o quanto potente nós somos. Porque se a gente reconhece isso, quando a gente olha pra fora, quando a gente olha pras redes sociais, quando a gente olha praquelas pessoas que a gente tá julgando que são perfeitas, aquilo não vai nos afetar. Porque a gente reconhece quem somos. A gente reconhece a nossa força, a nossa potência. Né? É, porque na verdade isso é a falta de si. Né? Quando a gente busca no outro, é... Aquilo que a gente gostaria pra gente, na verdade, o que você tá buscando? Você tá buscando algo que você deveria estar buscando em você. Né? Então, é a falta de conexão consigo mesmo. É... Quando a gente se julga olhando o outro, olhando pra vida do outro, Ah, eu queria ter isso, eu queria ter esse corpo. Né? Eu queria ser igual a essa menina que vai pra academia todo dia e tá linda. Ah, eu queria... Entendeu? Então, assim, aí o que que acontece? Onde tá você nisso tudo, né? Quem é você? O que que você busca? Né? Qual é o seu propósito? E aí a gente se perde, porque se você fica o tempo inteiro olhando a vida do outro, olhando a vida do outro, Isso já é um gatilho pra um estado depressivo, né? Porque você se desconecta totalmente de você, de quem você é, buscando sempre o outro. E nada é fora da gente, é tudo dentro da gente, né? Então, se a gente buscar as coisas fora, a gente não vai achar nada. Porque, na verdade, o que falta somos nós mesmos, né? Então, o que que a gente gostaria de falar pras pessoas, né? Que da importância de se olhar, da importância de se conectar consigo mesmo, né? De... Não que as pessoas tenham que sair da internet, tenham que, né? Ah, sai das redes sociais, não é isso, né? As redes sociais, elas são muito boas, elas trazem um, né? Um benefício enorme, né? Tanto, por exemplo, a gente tá aqui no Facebook agora, né? Falando com as pessoas, levando essa mensagem pras pessoas. Então, tem um lado positivo. Mas é usar as redes sociais, não pra se julgar, né? Mas só procurar pra esse lado. Consciente, né? Consciente. Olhar com consciência, né? Pra tudo. Percebendo realmente, né? O que que eu tô olhando aqui? E com base no que que eu tô me sentindo culpada? Ou tô me julgando? Ou enfim. Olhar pra... As redes sociais estão aí, essa é a nossa vida. A gente não consegue viver mais sem elas. Mas é o que que a gente olha e como a gente olha pra isso, né? Pra tudo que a gente... Pra todo o conteúdo que tá lá, né? E trazer isso realmente pra consciência, né? Trazer todas essas questões pra consciência. Trazer à tona mesmo. Olhar pra isso, né? É, você falou tudo. Consciência. Consciência, né? Mais uma vez, eu queria agradecer a participação de todo mundo que tá acompanhando a gente. A gente tem em torno de 70 pessoas acompanhando a gente aí nas redes sociais. Deixa eu interagir um pouquinho com esse pessoal, Gisele e Agnes. Ana Paula Aquino e outras pessoas que estão assistindo. Ana Paula, boa noite, Jardel. Boa noite, Gisele e Agnes. Paulo, boa noite. Paulo Ribeiro, boa noite. Terezinha de Araújo, boa noite. Carolina Ipag, boa noite. Patrícia Labarge, boa noite. Jaque Félix, olá. Gilson Silva tá assistindo, Gisele. Andrei Alessandro Luz. Neuza Saito, conheço? Neuza Saito, sobrenome é nosso. Mamãe. Não, não, não tá assistindo aí. Luiz Carlos Uxiga, conheço. Rapaz. Eliel Diniz. Elane Martinho. Pessoal, todos vocês aí, tem mais de 70 pessoas acompanhando a gente agora ao vivo. Se eu quiser deixar uma pergunta pra Gisele e pra Agnes, a gente vai... Ô, Manodinho, você consegue interagir com a gente também? Daqui a pouquinho o Manodinho vai interagir com a gente nas redes sociais. Meninas, a gente sabe que as pessoas que têm depressão, síndrome do pânico e outros transtornos, é necessário buscar alguma ajuda, como psicólogo, psiquiatra. E a gente também sabe que tem outras alternativas, e uma dessas, né, tanto esse que foi o convite que eu fiz pra vocês, eu vi nas redes sociais que a barra, barras de access mudou a vida de vocês, né. Então, tanta gente assistindo agora que quer saber sobre esse assunto. A barra de access mudou realmente a vida da Gisele e da Agnes? Conta pra gente um pouquinho, onde vocês conheceram a barra de access, quem nunca ouviu falar sobre isso, conta um pouquinho pra gente. Quer falar? Posso falar. Então, as barras mudaram sim a minha vida, 100%. 100%? 100%. E é engraçado como todo dia ela muda um pouquinho mais. Assim, eu encontrei as barras em um momento da minha vida que eu não estava muito bem. Eu estava em um processo depressivo e eu fazia terapia na época. Só que eu acreditava, sempre acreditei, que algo mais era possível, que algo mais grandioso estava disponível. E eu estava atrás disso. Me formei reikiana, mas mesmo assim não era aquilo. E no meio do curso de reiki, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, olha, tem um curso aí de barras de access. Eu falei, eu não sei o que é isso, mas eu vou fazer. Porque eu sabia que algo mais era possível. Eu fiz o curso e no curso eu descobri que tudo que eu pensava, sentia e que eu achava que só eu pensava, só eu sentia, que eu era louca, que eu estava enlouquecendo. Eu descobri que já estava tudo escrito em uma apostila. E aquilo fez muito sentido pra mim. E desde então, as barras mudaram a minha vida. Durante o curso, a gente recebe duas sessões de barras. E eu me lembro que naquela semana, eu voltei na minha psicóloga. Gente, esse é o meu exemplo. Isso não significa que isso acontece com todo mundo. E eu não estou dizendo aqui que é pra vocês pararem de ir no psicólogo e irem fazer barras de access. Não é isso que eu estou falando. Eu estou contando a minha experiência e o que funcionou pra mim. E eu cheguei lá na minha psicóloga e ela ficava me perguntando onde eu tinha colocado aquela tristeza que eu sentia. Porque eu já estava falando de outras coisas e era realmente verdadeiro aquilo. E realmente foi isso. Desapareceu. Impressionante. E assim, as pessoas vão falar, não, mas é fácil assim? Gente, a gente tem uma crença muito forte que tudo que é muito fácil não funciona. Que pra funcionar tem que ser difícil. Tem que ser suado. Entendeu? E isso é uma crença. Isso eu ouvi bastante do meu pai e da minha mãe. Exatamente. Pra você ganhar dinheiro, filho, você vai ter que trabalhar muito. E aí o que você faz? Você trabalha muito. Acho que eu estou com essa crença ainda. Então, mas é uma crença que realmente existe. Eu tenho essa crença ainda. Eu também. E a gente luta o tempo inteiro ali. A gente se policia o tempo inteiro pra mudar isso. Então, assim, a partir dali, as barras e Access Consciousness, quem quiser conhecer um pouquinho mais de Access, pode também entrar no site deles, que é www.accessconsciousness.com, coloca lá, porque o site vai estar em inglês, coloca lá, dá pra mudar pra português. Quer dizer, acesso à consciência, é isso? Acesso à consciência. Eu comecei a perceber quem eu realmente era. Eu comecei a perceber o quanto eu estava tentando me colocar em uma caixinha. E quando a gente começa a se colocar dentro de uma caixinha, a gente vai cortando um braço, uma perna. Como ser feliz assim? E eu comecei a perceber que quanto mais eu saía dessa caixa, mais feliz eu era, porque eu estava sendo eu mesma. E isso pra mim foi libertador. E todo dia eu aprendo algo novo sobre mim, eu saio um pouquinho mais da caixa, porque às vezes a gente entra de novo na caixa. Mas aí todo dia é um processo, né? É um processo. Mas eu descobri que eu realmente posso ser feliz sendo eu mesma. Muito legal. E a Gisele? Bom, eu conheci as barras através da minha irmã. Olha só. Eu também estava numa busca. Você viu a Agnes Lago e mudou. A algo aconteceu nela. Ela não briga mais comigo, o que está acontecendo? Olha só. Tá vendo, Maradinho? Maradinho, pega o microfone, você tem que interagir com a gente. Sim. Bom, na verdade eu também venho de um processo doloroso. Muitas pessoas conhecem a minha história. Perdi o marido. E aí assim, como eu comecei a namorar com ele muito cedo, eu acabei me perdendo em mim. Então quando ele morreu, eu fiquei sem chão porque eu não sabia quem era eu. Porque você vive tanto tempo com uma pessoa, eu cresci com ele. Então assim, eu não sabia mais o que era meu e o que era dele. Então quando eu não tinha mais ele do meu lado, aí eu buguei. Eu falei, nossa, mas espera aí. E aí aos poucos eu fui vendo que tinham algumas coisas que eram dele e o que era meu. Só que isso foi um processo longo, né? Doloroso. É, eu tive que ir me descobrindo. Uma pessoa que eu não conhecia. Eu percebi isso, eu percebi que eu não me conhecia. Né? Então eu comecei essa caminhada, essa... A gente fala que é uma busca, né? Na verdade não é uma busca porque é algo que já está dentro da gente, né? É algo que já existe dentro da gente. Então é... Eu acho que é mais uma descoberta do que uma busca, né? E... E aí eu fui. Fui buscando algumas coisas que realmente me levaram para dentro de mim. Então eu fui para o yoga. Aí eu fui para uma outra técnica energética também que se chama Teta Healing. Fiz os cursos. E aí eu comecei a abrir a minha consciência para mim mesma. Eu comecei esse caminho do autoconhecimento, né? Que é o que a gente quer trazer aqui para as pessoas. Que é o se autoconhecer. Enquanto eu estava nessa caminhada fazendo esses cursos, a minha irmã já tinha se formado como facilitadora de barras de axis. E eu falei, ah, vou fazer esse curso, né? Já que ela está, né? Agora ela é facilitadora, né? E me convidou para fazer o curso. É claro que eu quero. E quando eu fiz o curso das barras de axis, foi aí que tudo realmente se encaixou. É... Eu... Antes de fazer o curso, ela já tinha aplicado em mim algumas sessões. E durante as sessões eu já notei muita diferença em mim. Eu... Eu era muito ansiosa. Então, assim, eu... Eu acabei realmente, assim, notando que aquela ansiedade já não estava mais em mim. E eu achava até esquisito, sabe? Às vezes eu estava, assim, dirigindo com a cabeça leve, sem pensamentos, né? Aqueles pensamentos que eu tinha todos os dias, que me deixavam até com falta de ar. E eu falava, gente, cadê? Sabe? Eu começava a procurar. Falei, gente, não está mais aqui. E é incrível. Não estava mais. Não, vou fazer esse curso. Né? Então, aí o meu primeiro curso foi com ela, com a minha irmã. Ela que me levou para esse mundo do axis. Né? Estamos aí hoje. Muito bacana, meninas. Olha, a gente vai interagir mais um pouquinho com o pessoal aqui do Facebook. A Mônica Engelmann, parabéns. Muito boa entrevista. Leonilda Ferreira, boa noite. A Thais Costa, parabéns, meninas. Muito lindo, Thais Costa. Meninas, é... Tudo bem, a gente já sabe como que vocês... Conheceram a Barra de Axis. Mas e aí? Vocês conheceram a Barra de Axis. Mas e aí, até o ponto de vocês começarem a ajudar outras pessoas com o que vocês aprenderam, com o que vocês se modificaram. E queria que vocês contassem um pouquinho. Como que é esse tratamento? Barras de Axis. Tá, e aí? Tá. Vamos lá. Eu fiz essa escolha, né, de ser facilitadora dessa técnica porque, realmente, eu vi os resultados em mim. Tá. E, ah, o que eu queria dizer aqui é que o principal resultado pra mim foi esse encontro comigo mesma, né? Que eu vinha procurando, que eu falei que eu cheguei, né, depois que meu marido morreu, eu não sabia quem eu era. E aí, o que as Barras me proporcionaram foi isso mesmo. Foi esse... Foi eu ser eu mesma. E é isso que elas proporcionam, né? Ela é uma técnica energética. Bom, vamos explicar desde o começo, né? O que são as Barras que foi o que ele perguntou. Quando eu escuto Barras de Axis, eu até... Pessoal, muito bacana. A gente teve um bate-papo por volta de, acho que umas 16h30, né? Pra gente até conversar um pouquinho sobre a pauta do programa. E tava aí a minha esposa conversando com a Agnes e com a Gisele e a gente não queria mais parar de ouvir vocês. A Marcela, hoje, ela falou pra mim. Olha, eu vou ter que dar um jeito de fazer isso. Porque eu gostei muito de ouvir e tal. E eu acho que tem tanta gente precisando de uma luz. E como você disse, que fique bem claro pra todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Agnes e Gisele. Não é pra você parar o seu tratamento de psicoterapia, com o seu psiquiatra, com a sua terapeuta. Mas também há a Barras de Axis. Sim. Vamos lá. Ela vai... O que ela vai fazer? Ela vai potencializar o tratamento que a pessoa já faz. Olha. Tá? Então, assim, se ela já tá num tratamento com o psiquiatra, faz uso de medicamento, claro que é necessário mesmo pra quem tá num quadro mais grave, né? De depressão, de ansiedade. Se ela, de repente, optar pelas Barras, o que as Barras vão fazer é potencializar o tratamento dela. E a melhora dela. Muito legal. E o que mais é possível, né? E o que mais é possível. E o que mais é possível. Então, fala o que são as Barras. As Barras, na verdade, é uma ferramenta. Funciona com toques em 32 pontos que nós temos na cabeça. Se as pessoas até quiserem ver, nós trouxemos uma foto dos 32 pontos. A gente vai colocar agora essa imagem aí, pessoal. Vocês que estão acompanhando a gente. Então, e aí são esses pontos, eles estão ligados a várias áreas da nossa vida. Então, tem o ponto ali, vocês estão vendo, gratidão, paz, calma, corpo, sexualidade. Enfim, dinheiro. Dinheiro. E aí, conforme nós tocamos nesses pontos, nesses 32 pontos, são toques bem sutis, forma-se ali uma barra energética, sinapses neurais acontecem, e aí acontece uma mágica. Aí acontece pensamentos, sentimentos, emoções que não te pertencem. Se você escolher, eles vão embora. Impressionante, hein? Sabe por quê? Porque, Jardel, o que são os pensamentos... Pode voltar para as meninas, Manu. O que são esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções que a gente armazena no nosso subconsciente? São tudo energias, né? Porque tudo é energia. Não tem como a gente falar aqui das Barras sem falar de energia, tá? Porque é uma técnica energética, uma técnica quântica. Então, a gente trabalha diretamente com energias, né? Tudo no universo é energia. Todos nós somos formados de átomos, é tudo formado da mesma matéria, e átomo é energia. Então, os pensamentos são energias, os sentimentos, as emoções, são energias que ficam armazenadas no nosso subconsciente, no nosso cérebro. Quando a gente armazena muita coisa que muitas vezes não é nossa, são pontos de vista que a gente compra da sociedade, da família, dos amigos, a gente vai armazenando sentimentos que, para a gente, não fazem sentido nenhum, né? De repente, ai, a tristeza do vizinho porque o vizinho está passando por isso. Ai, aí eu me comovo com tal notícia que eu vi. E você vai guardando tudo isso dentro de você. Como se fosse uma esponjinha, né? Exatamente. A gente sempre escutei... Desculpa até falar nisso, no meu tempo, pelo amor de Deus, a minha mãe me levava para benzer, às vezes. E, assim, eu até sinto falta, hoje em dia, acho que nem se existe mais. Existe. As senhoras que eram benzedeiras. Eu tenho uma mãezona que, às vezes, quando eu preciso de uma ajuda, ela me ajuda. A dona Nina mora ali no Parque São Vicente, é um anjo que eu tenho. Às vezes, eu não estou muito legal. Então, eu falo, dona Nina, dá uma benzidinha e parece que é incrível, melhora. E... Era tão... A gente, realmente, parece que a energia ia embora, né? E, hoje em dia, é mais difícil. Continua, Gi. Então, é energia, né? É energia. A mento também é uma energia, ela está ali manipulando uma energia, ela está limpando uma energia que não serve mais para você. É isso que ela faz, né? E também não precisa acreditar em energia para funcionar. Não, porque a energia é energia. A energia está aí, você acredite nela ou não. Exatamente. Eu quero fazer essas barras aí, mas eu não acredito em energia. Não tem problema nenhum, vai funcionar do outro jeito. Não tem problema nenhum, você é a energia, não queira ou não. Muito legal. Então, o que que acontece? Quando, como a Agui explicou, né? Quando são tocados esses pontos, forma-se essa barra energética, né? De um lado para o outro, que vai fazer a limpeza dessas energias, que são esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções que estão ali entravadas no seu subconsciente, no seu cérebro, que não te servem mais, que atrapalham a sua vida, que param a sua vida realmente, fazem você viver nesse looping, né? A pessoa, ela não encontra soluções para um problema simples, muitas vezes, né? Simplesmente porque está tudo travado ali, energia travada, parada, né? Então, as barras, quando a gente recebe uma sessão de barras, tudo isso se dissolve, tá? Barras de axis significa barras de acesso, né? Barras de axis consciousness, barras de acesso à consciência, né? Então, é uma ferramenta de acesso à consciência. Quando a gente faz essa limpeza energética, o que que sobra ali? Sobra a nossa consciência, quem nós realmente somos, né? Por isso que eu falei que quando eu... A maior mudança para mim e para a Agnes também, que ela falou, foi realmente ser quem a gente é de verdade. Porque você vai tirando essas camadas que você comprou a sua vida inteira, que não são suas, né? Que você vai comprando do seu exterior, de fora, você compra da sua família, você compra lá dos seus amigos. Quando você está cheio de crenças ali que é o que está guiando a sua vida, que é o que está fazendo as coisas acontecerem na sua vida. Só que isso, muitas vezes, não é legal, né? Então, ai, por que que eu trabalho tanto e nunca tenho dinheiro? Ai, por que que eu vivo doente? Eu trabalho, 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 recebo e o dinheiro vai embora. Some. Some. A gente escuta e isso dá a maior parte das pessoas. A gente tende a achar que tudo que a gente pensa é nosso. A gente tende a achar que tudo que a gente sente é porque a gente está sentindo, então é nosso. A gente capta, né, como a Gi disse, tudo que está à nossa volta, né? Então, se alguém muito próximo a mim está doente, eu acabo captando aquilo. E se eu me sinto daquele jeito, eu já acho que sou eu. É verdade. Né? Eu posso dizer para vocês que eu sou assim. Às vezes a gente escuta, por exemplo, por exemplo, no jornal, olha, o cachorrinho está perdido na... Gente, é incrível. Como a gente, às vezes, dá uma dor ou um falecimento de alguém, alguma pessoa está mesmo com Covid, ou a pessoa está com câncer. A gente sente aquela dor muito forte, né? O quanto que a gente não capta a dor do outro. Gente, são energias. É difícil, né, gente? É difícil. E a gente capta essas energias. E agora, na pandemia, isso está muito forte. Muito forte. Muito forte, porque as pessoas, elas estão captando o medo, né? O pânico. Então, assim, essas crises de ansiedade, essas crises de pânico, muitas vezes não é nem da própria pessoa. Ela simplesmente está captando isso. Nós somos antenas. Em Axis, diz que 99% dos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos. 99% dos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos. Então, é praticamente tudo. Caramba, gente. Muito sério isso. Existe. Existe. Aqui a gente está falando de coisas que... Na verdade, a gente está trazendo para a consciência várias coisas, né? Mas, em Axis, a gente tem várias ferramentas simples para lidar com tudo isso. E são simples mesmo. Simples. Pragmáticas. E funcionam. Isso que é o mais legal. Se a gente pensar na própria ferramenta de barras, né? Tá, vou tocar 32 pontos e tudo isso vai acontecer? É. Vai acontecer. É. Exatamente. Então, acontece. Como seria, então, se a gente... Se a gente... Se a gente entrasse na disposição para perceber todas as infinitas possibilidades que estão disponíveis para a gente no universo? Se a gente já definiu que é difícil, vai ser difícil. Mas como seria mudar isso? Como seria mudar essa definição, essa conclusão? Como seria virar essa chavinha e tentar algo novo? E ver o que acontece, simplesmente. Né? É... A gente até falou que... Falaríamos, então, né? Vamos passar a ferramenta? Vamos. Um pouco. Vamos. Então, a gente vai passar uma ferramenta. Ferrar um presente para vocês. É uma coisa que a gente geralmente vê em curso, né? Mas a gente... Já que a gente entrou nesse tema e tal... É... Toda vez que a gente percebe um pensamento, um sentimento, uma emoção que não é nosso... A gente pode, simplesmente, enviar ao remetente de volta. Puxa vida, gente. Para você saber, assim, se realmente é seu ou não é, primeiro você faz a pergunta. Você percebeu que veio aquela tristeza? De repente, veio aquela tristeza do nada. Ou até mesmo uma dor física, né? Vem uma dor de cabeça. Ou vem um pensamento estranho, um pensamento esquisito, um pensamento, né? Que não é... não faz parte de você. Olha para aquilo e pergunta. A quem pertence isso? Sabe? É uma simples pergunta. A quem pertence isso? E aí você percebe no seu corpo se fica leve. Porque a gente sabe tudo, na verdade. Então, assim, a quem pertence isso? Na hora já vai vir para você que não é seu. Né? E se vier realmente que não é seu... Não, isso não é meu. Né? É de alguém, eu estou captando. Não é meu. Se vier essa certeza... Simplesmente devolva com consciência. E, na verdade, as pessoas vão falar... Nossa, mas agora eu vou devolver o mal. Né? Não. Porque você acabou de purar a pessoa. Não tem como você devolver aquilo. Né? Você vai estar devolvendo consciência para que ela também perceba. Que provavelmente talvez nem seja dela. É. Então, a ferramenta é assim. A quem pertence isso? Percebeu? Né? Percebeu aquela tristeza ou qualquer coisa, tá? Qualquer pensamento. Percebeu uma dor de cabeça. Primeira coisa, traz isso para a consciência. Então, pergunta. A quem pertence isso? Sabe? Seja realmente honesto com você. A quem pertence isso? Porque usar isso também é uma escolha. Né? Usar isso é uma escolha. Porque tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de cair lá no trauma e drama. Falar, ó, estou triste. Né? Não. Então, faça primeiro a escolha de não entrar nessa questão que a gente fala do trauma e do drama, do vitimismo. Faça essa escolha. Faça a pergunta. A quem pertence isso? Não é meu? Ok. Devolvo ao remetente com consciência anexada. Impressionante. Lembrando que está tudo bem se a pessoa não quiser enviar, né? Tudo bem. É como eu falei. É tudo uma escolha. Não tem certo ou errado. Então, ok. Está tudo bem sempre. Tudo está tudo bem sempre. Meninas, tem muita gente acompanhando a gente ao vivo. Tem muita gente acompanhando. A gente vai interagir com as pessoas. E, pessoal, você que está acompanhando a gente e não sai daqui, tem muito mais perguntas aí para a Gisele e para a Agne Saito. Deixa eu interagir com o pessoal aqui. Só eu sei como essas duas meninas são maravilhosas. Mamãe, Neuza Saito. Manda um beijo. Beijo, mãe. Beijo, mãe. Beijo, mãe. Te amo. Eliane Martinho, perfeito. Eliane Nalfal. Como faz para marcar, acho que talvez uma sessão, Sibeli Conde interessante, dá para tratar a depressão? As meninas estão perguntando aqui. A Marcela. Eliane Nalfal, vocês fazem esse tratamento com as pessoas? Bom, vamos por partes. Meninas, Eliane Nalfal, vocês fazem esse tratamento com as pessoas? Gisele e Agnes, fala para a gente. E tem alguma contra-indicação? Não. Não tem nenhuma. Não tem contra-indicação. A gente faz os atendimentos e também a gente dá os cursos, né? Então, a gente faz para quem quiser ser atendido, quem quiser marcar, nós temos as sessões. E para quem quiser aprender a ferramenta, a gente também facilita o curso. Muito legal. Aí a gente vai dar um presente para quem ficar até o final. Depois a gente fala. Olha aí, pessoal, nós temos mais de 70 pessoas acompanhando a gente aqui. A Gisele e a Agnes estão falando que vai dar um presente para quem continuar com a gente até o final. Tem que ficar até o final. Vamos interagir com o pessoal. É tão bacana. A gente queria agradecer. Hoje é uma segunda-feira, 7 de setembro, feriado. E nós temos tanta gente interessada nesse assunto que, olha, realmente... Realmente, e acho que vocês têm realmente o dom da comunicação. Estava falando com a minha esposa hoje. Como é bom ouvir vocês. Ah, em gratidão. Porque é muito legal. Eu acho que vocês têm que fazer mais... Eu sei que vocês fazem tratamento com as pessoas. Mas eu acho que no canal de vocês, Instagram, Facebook, eu acho que vocês duas têm que falar mais ao vivo para a gente. É, sim. Vamos, vamos, vamos. Grace Limeira, até o abraço da Agnes Sentimos Essa Energia Incrível. Ah, é linda. Grace Limeira. Quanto à benzedeira, a Ana Paula diz que ainda existe sim Jardel. Muito bom. Tema muito interessante. Explicações espetaculares. Terezinha Araújo. Rosângela Gonçalves. Parabéns, pessoal. Rafael Nascimento. Quando falarem de barras de axis, achei que era sobre o programa de computador. O Rafael Nascimento. Olha aí. Bem comum mesmo. As pessoas acham mesmo. Bem comum, né? Eu também, a primeira coisa, barras de axis. É porque, e aí aparece duas japonesas, né? Para falar, já vai achar que é alguma coisa de exatas. Meninas. Muito legal. Meninas, e qualquer pessoa pode receber esse tratamento? Desde criança, a pessoa mais idosa. Jardel, qualquer um. Até os animais. Caramba. Até os animais. Até os animais. Então, a gente aplica. Eu aplico nos meus gatos, no meu cachorro. Todo mundo pode receber. Demora muito uma sessão de barras de axis? Uma sessão, ela dura em média uma hora e meia. De uma a uma hora e meia. Nós também fazemos sessões experimentais. Que são sessões mais curtinhas. Só para a pessoa saber o que é. Não doem não. Mas uma sessão completa, ela dura em média uma hora e meia. Uma hora, uma hora e meia. Depende. E não tem contraindicação. Qualquer pessoa pode receber. A pessoa, geralmente, ela pergunta. Mas quantas sessões eu preciso? Isso também vai depender muito de caso. De caso para caso. Eu, eu, particularmente. Se eu pudesse, eu receberia todos os dias. Eu. Você consegue se aplicar? Existe a possibilidade da auto-applicação. Então, depois que a gente faz o curso, a gente aprende isso. Mas é diferente a sensação no corpo. Para mim é diferente. O receber, para mim, é muito mais intenso. Quando alguém me aplica, é muito mais intenso. E as barras, elas são sobre o receber. Elas trabalham, inicialmente, o receber. Porque a gente está tão acostumado nessa realidade. A sempre dar. Nós aprendemos que a gente sempre tem que dar. Então, desde a escola, lá. Oferece primeiro o seu lanche antes de comer. Dá o seu brinquedo para o menino. Exatamente. Então, a gente aprendeu sempre que o dar é mais importante. E a gente deixou de lado o receber. Então, as barras ensinam o nosso corpo também a receber. Receber de tudo. De todos. E a gente percebe que realmente tem esse bloqueio de receber. Quando a gente... Tem alguns clientes que a gente atende. Que quando você vai tocar na pessoa, ela... Sabe quando dá aquele tranquinho? Que o corpo dela ainda não sabe receber. Então, uma das coisas que as barras fazem é ensinar o corpo a receber. Porque você deitar numa maca e deixar que uma pessoa toque sua cabeça durante uma hora. Você tem que entrar num estado de vulnerabilidade e ficar aberto mesmo para que isso aconteça. E tem pessoas que têm mesmo, assim, aversão ao toque e tal. E isso se estende para todas as áreas da vida. Então, assim, se eu tenho essa questão do recebimento no meu corpo, no toque, eu fechei um canal de recebimento na minha vida para tudo. Porque não existe um canal de recebimento para cada coisa. Um canal de recebimento para o toque físico, um canal de recebimento para o dinheiro, um outro para as amizades. Não. É tudo uma coisa só. Então, quando você fecha um canal, você fecha todos os outros. E aí você está fechando o quê? Você está fechando o seu campo de prosperidade. Então, é uma coisa ligada à outra. Meninas, o pessoal está adorando a entrevista aqui. Ah, que bom. A gente tem... Quantos minutos de programa, Manu Dini? Está super bacana. O pessoal está gostando. A audiência está lá em cima, hein? Uau, como vai melhorar. Esse assunto aqui está rendido. Pessoal, mais uma pergunta aqui. A gente também está interagindo. A gente vai... Vamos interagir com o pessoal que está com a gente aqui. Sim. E a terapia Barras de Axis. A Carolina Pagin está perguntando. Ajuda com ansiedade alimentar. Eu que sou gordinho, que é interessante. Vamos lá. Eu sou uma pessoa ansiosa. Então, o pessoal está perguntando. Ajuda com ansiedade alimentar, meninas? Barras de Axis ajuda com tudo que você imaginar. Com tudo. É amplo o negócio. É amplo, porque a gente mexe ali com energias que estão no subconsciente, né? E a ansiedade, ela vem do seu subconsciente. Ela tem um gatilho lá. Então, a gente vai fazer essa limpeza do que está... Do que o seu corpo não necessita mais, né? Do que atrapalha, na verdade. Do que trava a sua vida. A gente... A gente... Quando a gente recebe uma pessoa, né? Para um atendimento, a pessoa não precisa falar nada. Isso é legal dizer. Então, se alguém está meio assim... Ah, eu vou ter que falar alguma coisa. Não. Não tem que falar nada na sessão. Pode chegar, receber a sessão e ir embora. Entre a multis e a calada. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se quiser falar, pode falar. Mas não tem necessidade. É... E assim... A gente nunca intenciona uma sessão. Então, é uma pessoa que chega lá e fala... Olha, eu estou com depressão. A gente nunca aplica as barras para a depressão. A gente... É... A gente... O nosso corpo é muito sábio. E as barras, elas vão agir exatamente onde elas precisam agir. Porque se a gente intenciona uma sessão... A pessoa chega lá e a gente fala... Vamos aplicar barras para a sua depressão. O que está causando depressão? Então, isso é muito legal das barras. Elas vão agir onde elas têm que agir. Às vezes, é alguma coisa ali atrás que a gente não está vendo. Que a gente não está consciente. E é ali que as barras vão agir. E é sempre atrás. Sempre atrás. Porque nunca é o que você acha que é. A gente vê só a ponta do iceberg. Exatamente. Né? E as barras, elas agem o que está escondido. E isso é muito legal. Mesmo. É... Tem casos, assim... Tem diversos casos que a gente atendeu. Tem um caso muito interessante de um rapaz... Bacana você falar também sobre essas experiências com os clientes... Com os clientes... Com os clientes que vocês têm. Então, para o pessoal também ter essa... Para saber... Puxa, olha... O que aconteceu realmente? Conta essas histórias aí pra gente. Eu vou contar uma história... Que, na verdade, a gente fez um atendimento... Foi num domingo que a gente estava no parque... E tinha um rapaz que ele estava tocando no parque... E ele estava pedindo ajuda... Pra... Comprar remédio... Porque ele precisava fazer exame, né? Pra um tumor... E... E a gente escutou aquilo... Ele falou assim... Olha, a gente não tem dinheiro pra te dar... Mas se você quiser a gente te dá uma sessão de barras... Ele falou assim... Eu não sei o que é isso, mas eu quero... E lá no parque mesmo... Exatamente. Exatamente. E lá no parque mesmo... A gente aplicou uma sessão de barras nele... É... O Leandro... Que trabalha com a gente também... Que ele é nosso sócio... Ele ficou com o telefone do rapaz... E depois de três dias... O rapaz ligou pra ele... E falou assim... Olha, eu não sei o que vocês fizeram comigo... Mas o meu problema com o álcool desapareceu. E a gente nem sabia que ele tinha problema com o álcool... Porque ele estava lá pedindo dinheiro... Por conta do tumor. Ele falou assim... Tem três dias que eu não tenho vontade de colocar um pingo de cerveja na minha boca... Eu voltei pra casa da minha esposa... Da minha filha... Eu já estava fora de lá... E ela está falando que vocês são mágicos. Né? Então assim... Não tem nenhum mistério no que a gente está falando. Na verdade. A gente não está aqui pra trazer um negócio que é... Como é que fala? Místico. Não tem nada de místico aqui. A gente está falando de energias. Né? E assim... Só pra trazer um exemplo pra vocês... Que as barras elas atuam onde precisa acontecer... Onde está... Onde requer. Onde se requer. Né? Então a gente nunca intenciona uma sessão. Né? As barras... E o seu corpo principalmente... É muito sábio... E... Confia. Confia que vai. Que dá certo. Porque até no caso da ansiedade, né? Se a pessoa chega lá com... Ah, eu tenho ansiedade alimentar. Tá. Então vamos aplicar pra isso. Na verdade não, né? Porque existe ali algo por trás dessa ansiedade. Existe ali uma... Uma crença que está lá enraizada. Que está fazendo com que... Essa ansiedade venha à tona. Existe ou um trauma. São N... N possibilidades, né? Que possa fazer isso estar vindo à tona. Porque não é a ansiedade em si. É algo por trás. Então o legal das barras é que ela vai agir por trás. Ela vai limpar lá na raiz mesmo. E aí tudo que está ligado a essa raiz. Também vai... 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 Ser limpo, né? Meninas, vocês disseram que qualquer um pode receber. Mas tem uma pergunta aqui da... Maria Aparecida Alves Nazuto. A professora Cida Nazuto. É a Cida. É a Cida. Gestante também pode receber, meninas? Gestante pode receber e os bebês adoram. Os bebês adoram. Adoram. Tem vários casos de gestantes que receberam barras durante a gravidez inteira. E o parto foi assim... Incrível. Incrível, né? Tem vários casos mesmo de gestantes que dão depoimentos de trabalho de parto de duas horas. Por quê? Porque o... Qual que é, muitas vezes, essa questão da dificuldade no parto? Existe muita crença em cima do parto, né? Porque o próprio nome parto já é pesado, né? Já traz esse peso, o parto. Então, na sociedade existe, sim, muita crença ali em cima do que é o parto. Que o parto é difícil, né? Que tem muita dor e tal. E isso tudo é o quê? São crenças. São crenças que nós vamos comprando e que acabam se tornando realidade. Então, assim, se a gestante recebe as barras e ela vai limpando tudo isso durante a gravidez, ela pode ter um parto mais fácil. Pessoal, você que está acompanhando o programa Guardião da Cidade, hoje nós estamos trazendo aqui as nossas convidadas, convidadas especiais, a Gisele Saito, psicóloga, facilitadora de access. A Agnes da Piscóloga. A Agnes Saito, psicóloga e facilitadora de access. E a Gisele Saito, facilitadora de access. Muita gente, muita gente na rede social. O programa está um sucesso aqui. Tem muita gente perguntando, fazendo perguntas. É um tema, nós estamos conversando hoje sobre setembro amarelo, depressão, medo, ansiedade. Meninas, muita gente falando sobre depressão, realmente. Assim, sobre tristeza, sobre depressão. Muita gente perguntando aonde vocês atendem. Pessoal quer saber endereço. Aonde pode encontrar essas meninas? Por favor. E para aprender inglês ou outra língua, é possível facilitar o aprendizado? Elisabeth Carvalho. Por favor, e para aprender o inglês? Gente. É possível facilitar o aprendizado? Olha, o pessoal está perguntando. Muita gente. O Carolina facilita o aprendizado? Olha, eu sou professora de inglês. O que acontece? Eu sou professora de inglês desde 2003. E eu sempre acreditei que cada aluno aprende de um jeito. E eu sempre, sempre tentei voltar as minhas aulas para o humano, para o indivíduo. E depois que eu comecei a atuar com todas essas ferramentas energéticas, além da psicologia, porque eu levava muito a psicologia para as minhas aulas, eu comecei a trabalhar com essas ferramentas energéticas durante as classes. Não é que eu vou ficar aplicando barras durante as classes, mas existem outras ferramentas de Access Consciousness super aplicáveis. Então, assim, se tiver algum aluno meu assistindo, pode até falar. Mas, assim, eu tenho depoimentos incríveis de alunos falando sobre a facilidade, sobre o reconhecimento. Tem muito aluno meu que fala, que começou a perceber que o aprendizado é um processo de autoconhecimento, que é o que eu acredito também. Porque você começa a olhar para você e você... Porque, assim, quando a gente fala de aprendizado de inglês, a gente não está falando de aprendizado de inglês, a gente está falando de comunicação no geral, de aprendizado no geral. Se você tem uma dificuldade em se comunicar em português, você vai ter uma dificuldade em se comunicar em inglês ou qualquer outra língua. Então, quando a gente começa a trabalhar todos esses bloqueios, todas essas crenças relacionadas à comunicação, o que acontece? A gente acaba mexendo em todas as áreas relacionadas à comunicação e tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo. Então, eu tenho até uma conhecida que mandou uma mensagem para mim. Ela não fez barras comigo porque ela mora na Inglaterra, mas ela me mandou uma mensagem dizendo que ela fez uma sessão de barras e o inglês dela parece que deu um estalo e ela começou a falar inglês com muito mais facilidade. Legal. Então, assim, sim, é possível. Ajuda, ajuda. Meninas, nós temos ainda 10 minutos de programa. Então, você que está assistindo, a Gisele e a Agnes prometeram de dar 10 minutos. São 21 horas e 56 minutos. Nós já estamos 56 minutos no ar. E queria agradecer a toda a equipe aqui da Rádio Guardiã da Notícia. Lembrando, para todos vocês que estão assistindo, pessoal, baixe o aplicativo da Rádio Guardiã da Notícia. Curtam o nosso programa, curtam a página Aguardiã da Notícia. Isso é muito importante para que a gente continue aqui firme e forte. Meninas, o Ivandro Morgan está perguntando aqui, que a falta de rotina, cabeça ocupada, é um dos fatores? Ociosidade, de um modo geral. Então, assim, a ociosidade, de um modo geral, é um dos fatores para a depressão, para a tristeza? Eu acho que primeiro a gente tem que ver qual que é a definição para ele de estar ocioso. E a definição de cabeça cheia. Porque o que talvez seja para ele uma situação ociosa, para outra pessoa não é. E o que talvez para ele seja uma situação de cabeça cheia, para outra pessoa não é. Então, tudo vai depender muito, essa é uma questão que vai depender muito de pessoa para pessoa. É muito importante a gente frisar que se a pessoa tiver... A gente sabe quando a gente não está bem, a gente sabe quando tem alguma coisa que está meio esquisita. Procure sempre conversar, né? Converse com pessoas, mas, assim, escolha também com quem você vai conversar. Escolha pessoas que você sabe que não vão te julgar. Porque o que mais tem são pessoas julgadoras, que estão ali só para apontar o dedo para você. Ih, que prescura! Então, assim, escolha com quem você vai conversar, mas converse, né? Fale sobre as coisas que você está sentindo. Enfim, existem aí profissionais também, psicólogos, enfim. Existem várias possibilidades, mas é importante a gente falar sobre. Falar sobre. Tem que falar. Meninas, como a gente está chegando nos momentos mais, ainda temos aí uns seis minutinhos, sete minutinhos. Eu queria que vocês falassem, está todo mundo perguntando aonde pode localizar encontrar a Gisele e a Agnes. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também de onde vocês atendem, endereço. Pessoal, vocês que fizeram perguntas, estão deixando perguntas aqui, vou pedir um favor para a Gisele e para a Agnes. Depois, se puderem responder essas pessoas. Às vezes, alguma pergunta que seja meia íntima, vai no pessoal, responde. Sim, pode mandar no privado. Eu vou pedir esse favor para vocês. Tem muita gente perguntando. Fale um pouquinho de onde vocês atendem, o endereço, o telefone, rede social, onde a gente pode encontrar a Gisele e a Agnes. Nós temos... E não esqueçam do presente para o pessoal. Ah! Mais de 80 pessoas assistindo a gente aqui. Uau! Nós temos um espaço em Santo André. Ele fica no bairro Jardim. O nome é Criar. É fácil encontrar a gente pelo Instagram, quem tem Instagram. Então, pode passar? Pô, deve passar. É arroba criar underline consciência. Então, esse é o nosso Instagram. Vou deixar aqui também o meu WhatsApp. Quem quiser pode me chamar no WhatsApp, que é o 11994314625. Então, esse é o meu WhatsApp. Tem também, se alguém quiser me chamar no Facebook, eu sou a Gisele Saito, o Agnes Saito. É bem fácil de encontrar. Mas a gente vai responder todo mundo sim, com certeza, ali nos comentários. O Leandro também entrou aqui nos comentários, está deixando o telefone, está deixando... Ah, legal! Ele está interagindo com a gente. Ele não participou da entrevista? Deveria ter participado, hein, Leandro? Pois é. Na próxima, quero ver você ouvir. Mais capaz. É, o Leandro trabalha lá com a gente, ele também é facilitador de barras. Então, trabalha nós três lá na Criar. A Criar é um espaço que a gente trouxe, porque na verdade a gente percebeu que aqui no ABC não tinha nada parecido com isso, sabe? A gente trouxe a Criar no intuito de trazer bem-estar, de trazer felicidade. É isso que a gente acredita. A gente acredita que a gente está aqui nesse planeta para ser feliz. E qualquer coisa diferente disso não é a gente. Então, nós estamos nesse planeta para sermos felizes. Qualquer coisa diferente disso não faz parte da gente. Então, a Criar, ela foi criada exatamente com esse intuito de trazer para as pessoas bem-estar e felicidade e diversão. É isso que a gente faz na Criar. Gente, muito legal. Bom, meninas, a gente tem cinco minutinhos de programa. Eu queria que vocês falassem para o pessoal que está acompanhando a gente. Nós temos aí 85 pessoas ao vivo. Vocês falaram que iam deixar um presentinho aí para o pessoal. Então, antes das considerações finais, que vocês falassem aí dessa surpresa para os nossos... O pessoal que está acompanhando a gente agora, interagindo com a gente no Facebook. Pessoal, não esqueçam de baixar o aplicativo da Rádio Guardiã da Notícia. Acompanhem toda a programação da Guardiã, 24 horas por dia, 7 dias por semana, aqui no Facebook. A Rádio Guardiã da Notícia tem também o Instagram, a Guardiã da Notícia. E também não esqueçam, tem o site www.aguardiandanoticia.com.br. Gisele Agnes, qual é o presente que vocês vão deixar aí para todo esse pessoal que está assistindo a gente? Que notícia que vocês podem dar aí? O pessoal está muito interessado nesse assunto. Depressão, medo, ansiedade. É uma coisa que todos nós, tristeza, nós temos... E realmente, onde a gente tem um lugar que a gente possa minimizar isso, tentar... Eu falo por mim, eu sou cheio de crenças. É coisa de pai e de mãe mesmo. A gente está tentando aprender. Eu posso ter certeza que assim que eu tiver um tempo, eu faço questão de procurar vocês. A minha esposa... Você e a Marcela... A minha esposa falou que vai atrás de vocês. A Marcela faz tratamento com depressão, passa com psiquiatra, tudo. E se cuida, ela procura uma vida normal, mas também se não ficar atento, ela cai. Então, fala para a gente do presente, para toda essa pessoa que está acompanhando a gente aí. Jardel, antes do presente, vou falar que a gente está com a campanha do Setembro Amarelo. Que são sessões experimentais de 30 minutos por um valor simbólico. Depois, quem quiser mais informações, a gente manda pelo Instagram ou pelo meu WhatsApp. Responde também nos comentários aqui. A gente responde, pode deixar. Só que são sessões experimentais, tá? Aquelas que são mais curtinhas. O presente que a gente vai dar aqui para todo mundo é a sessão completa de uma hora, uma hora e meia, com 50% de desconto. Mas aí precisa... Precisa falar. Precisa escrever. Escrever. Escrever lá para a gente. Independente do canal que você procurar a gente, pode ser lá no Instagram, manda uma mensagem. Pode ser no WhatsApp. Escrever. Eu ouço o guardião da cidade. Muito bem. Muito bem. Então, escreve lá. Eu ouço o guardião da cidade. Escreve que você vai ganhar... 50% de desconto na barra de acesso. Isso. 50% de desconto na sessão completa. Bastante, gente. Sim. Apresentasso. Olha aí, esposa. Proveio, hein? Então, pode passar de novo o WhatsApp? É, eu passo o WhatsApp. Então, é 9-9-4-3-1-4-6-25, tá? E o Instagram, arroba, criar, underline, consciência. Muito legal. Meninas, olha, eu acompanho vocês no bairro que a gente mora. A gente, infelizmente, a gente não consegue conversar tanto devido à correria do dia-a-dia. Mas eu queria dizer que foi um prazer imenso receber vocês. Eu acho que foi, olha, fiquei muito feliz de ter tempo de conversar com vocês e ouvir vocês. Como é bom ouvir vocês. E, assim, um conselho de quem gosta um pouquinho de comunicação. Não sou jornalista, mas a gente está nessa área um tempinho já. Vocês comunicam muito bem com as pessoas. Obrigada. Aproveitem mais isso. Falem mais. Eu acho que é um meio de vocês ajudar mais pessoas. Eu queria que vocês deixassem a consideração e os sinais de vocês, pra gente encerrar o programa. E que vocês dessem a palavra final de vocês. Ah, eu queria agradecer. Agradecer a todo mundo que ficou acompanhando a gente. Se você está aí até agora, é porque você acredita que existe algo além, existe algo mais grandioso pra você, pro planeta. E é isso mesmo, gente. Existe. Existe. Faça sempre a pergunta. O que mais é possível? O que mais é possível. Faça sempre essa pergunta pra você mesmo. E que a resposta vem. O que mais é possível? Vamos deixar o mantra? Vamos deixar o mantra. Então, assim, ó. A gente vai deixar pra vocês o mantra. O mantra de Axis Consciousness. Repitam pelo menos dez vezes de manhã e dez vezes à noite. Que é... Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. De novo. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Vou marcar. Vou marcar isso aí, hein? Um minutinho tem caneta aí e depois a gente vai assistir aí. Vai, vai, vai. Foi na lenta. Foi na lenta. Foi no looping. Foi no looping. Então vai. Vai. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Podem repetir dez vezes de manhã, dez vezes à noite, durante o dia. Tá, tá em casa, tá, entendeu? Tá na rua, tá dirigindo, tá... Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E percebam, gente. Percebam o mantra dentro de vocês. Percebam. Quando vocês falarem, falem com vontade, né? E percebam só o que acontece depois, né? Nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Muito legal. Pessoal, queria deixar uma reflexão pra vocês. Que vale lembrar sobre o assunto suicídio e depressão. Não deve ser lembrado somente no setembro amarelo. Esse assunto precisa da nossa atenção todos os dias. Isso é valorização da vida. A gente se encontra na próxima segunda-feira, às 21 horas. no programa Guardião da Cidade. E a gente se vê na próxima segunda. Até lá. Tchau! Guardião da Cidade. Apresentação Jardel Eisenberg.